A Prefeitura de Foz do Iguaçu leva o tratamento da Covid-19 até a casa de quem mais precisa. Com o atendimento mais próximo, é possível acompanhar a medicação e a alimentação do paciente. A triagem é feita pela central, que identifica quando é necessário o atendimento domiciliar. Essa preocupação com os médicos de virem na casa, isso é uma coisa maravilhosa que eu penso que deve continuar. Legenda por Sônia Ruberti